Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Criador Gouveia, o canal do Criador. Aqui é Sando Gouveia e hoje mais uma excelente dica. Segura aí, é rapidinho, logo depois da vinheta. Para você que caiu de paraquedas aqui no canal, esse é o canal Criador Gouveia, o canal do Criador. E o meu nome é Sando Gouveia, sou canaricultor há mais de 20 anos, nessa estada. Passando pelo segmento cor, porte, canto, exótico e psita-cídeos também, além de poás. Então vamos lá, começar mais um dia de trabalho, uma lida e uma excelente dica para você. Mas não se esqueça antes de deixar o seu like, isso ajuda muito o Gouveia aqui a produzir sempre mais conteúdo de qualidade para você. E também compartilhe o vídeo com os amigos, hein? Além de me ajudar, ajuda a compartilhar informação útil ao nosso segmento, que é a Ornitologia. E também se inscreva no nosso canal, para sempre ficar por dentro de todas as atualizações que virão a seguir. Então vamos lá, bora ajudar o Gouveia aqui, bora compartilhar, bora engajar. Valeu! Agora vocês devem estar pensando que o Gouveia está doido, né? Que é mostrando aí essas bandejas, dia de faxina hoje? Não, não senhor. É uma dica que eu venho trazer para você, né? Nós que somos criadores, temos uma maior quantidade de aves, temos que agilizar os processos, né? E o processo de limpeza é um processo que toma, esse manejo toma muito tempo do criador. Então nós temos que minimizar esse tempo, né? Para sobrar mais tempo livre para a gente observar as aves, para fazer outros manejos. E uma dica excelente seria a adoção de sistema de esteira, que é o ideal. É uma maneira mais rápida e prática de higienizar os fundos de gaola. Mas, como nem tudo é perfeito, nem tudo é mil flores, o Gouveia aqui não tem esse sistema de esteira. Sim, meus amigos, aqui a situação está brava, aqui é no rústico, né? Nas antigas. Eu uso papel de forração, eu ponho na bandeja aqueles papéis de forração para limpeza, né? E faço essa troca três vezes por semana, que são os dias que passa o caminhão do lixo no meu bairro. Então, como é que eu faço? Eu coloco três folhas. No primeiro dia eu tiro uma, bato a bandeja. No segundo dia eu tiro a outra, bato a bandeja. E no terceiro eu tiro todas, né? A última que ficou, faço a higienização da bandeja. E volto a colocar novamente três bandejas. Sempre calhando no dia de lixeiro passar. Para não ficar com o de sujeira em casa, no caralho para juntar bicho, nem nada, né? Mas, quando você arruma essas bandejas, esses papéis, o Gouveia, eu vou explicar para vocês. E aí, pessoal, uma essência de dica para quem, assim como eu, não tem muito tempo. E ainda não tem o sistema de esteira. Aí, ó. Papelzinho cortado. Para a Argentina. Para a voadeira. E de baixo é para a R3. Isso aí me poupa há muito tempo. Está no tamanho certinho da gaiola. Tem várias medidas. Show de bola. E não é tão caro assim, não. É um preço justo. Quem corta papel sabe muito bem o trabalho que dá, né? E sempre acaba e você fica com preguiça de cortar. Aqui é a solução. Lá na 4C, na lojinha do 4C, tem. Para você comprar. Você é de São Paulo, aqui é capital. Dá uma passadinha lá e compre o seu. Tem várias medidas. Então, como vocês viram, eu pego isso em uma lojinha do clube que eu participo. Lá do 4C, lá do Ipiranga, né? Eu vou deixar aqui nos comentários o endereço e o contato do clube. Porém, você que não é de São Paulo, ou você que não quer ir até lá, na internet encontra-se algumas medidas, alguns fornecedores, né? Mercado Livre, Shopee. Ou até mesmo procurar uma gráfica ou uma fábrica de papel, né? Que faça esse serviço, né? E cortar papel é uma coisa muito complicada, né? Demora tempo. Tipo, você poderia estar dedicando aos canários. Você sempre acaba nas horas mais importunas possíveis, né? Aí você tem que parar o serviço para cortar papel. Para recomeçar, trocar os fundos, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que é um valor não muito alto, justo. Para poupar muito trabalho, né? Como eu falei no começo do vídeo. A intenção do criador é minimizar o tempo com a lida, né? Para sobrar mais tempo, para dedicar para outros manejos, né? Olha aqui. Aqui eu deixo meus papéis todos cortados já, prontinho para ser usado. É só pegar e trocar. Então, isso me ajuda muito. Me poupa muito tempo. Só reforçando, eu vou deixar no comentário o contato do Clube 4C. Caso você esteja aqui em São Paulo, em proximidade, capital, né? Quiser dar um pulinho lá para dar uma olhada. Tem diversos tamanhos de fundos de gaiola, de papéis cortados, né? E o preço é convidativo. Não é ruim, não. É um precinho justo. E isso ajuda e muito facilita muito a lida. Para quem ainda não tenha a possibilidade de ter a esteira de papel. E faz assim como eu. Usa papel para forração de fundos de gaiola, né? Eu já fermentei vários tipos de fundos de gaiola. Com serragem, com plástico. Inclusive, tem até vídeos no canal. Mas, realmente, o que melhor me agradou, o que melhor apresentou resultados. Foi um papel de fundo. E aí, estando assim cortado, agiliza muito o processo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E queria falar um recado. O Criador Gouveia agora está em diversas plataformas para ampliar a divulgação do segmento Ornitologia. Estamos no nosso site www.criadorgouveia.com.br Aliás, desculpa. www.criadorgouveia.com, né? O BF pode tirar. Também estamos no Instagram. Estamos também no TikTok. Além do YouTube, né? Que é o local que estou falando com vocês. Estamos no TikTok também. E agora, uma nova plataforma para nos apresentarmos. O Kawai. Então, vamos lá, quem participa dessa plataforma, vamos lá dar uma força para o Gouveia. Vamos ajudar a divulgar a Ornitologia. Muito obrigado pela audiência. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.